Como funciona a atuação internacional do Senai? Olha, a história do Senai está diretamente correlacionada com a cooperação internacional. O Senai, quando foi criado em 1942, ele teve como modelo de inspiração o modelo alemão e o modelo suíço de formação profissional. E o Senai recebeu muita cooperação no passado, vários dos nossos centros que nós temos no Brasil, centros organizados com recursos da Alemanha, do Japão, da Suíça, Canadá, entre outros. Eu diria que o Senai foi uma das principais instituições que mais se beneficiaram da onda da cooperação até os anos 90. A partir dos anos 90, quando o Brasil passa a ser de fato um país mais desenvolvido, um país de renda média, o Brasil resolve oferecer cooperação para outros países. E o Senai é convidado para montar o seu primeiro centro de formação profissional na África. Esse convite veio pela Agência Brasileira de Cooperação e esse centro foi estruturado em Luanda, em Angola, com recursos da Agência Brasileira de Cooperação. Eu diria o primeiro grande projeto da ABC e nós ficamos em Angola por quase 15 anos, estruturando, formando gente, botando centro para funcionar. E essa experiência se transformou em uma experiência muito exitosa. Em seguida, nós recebemos convites da própria ABC para começar a expandir essa agenda de cooperação, primeiro, para os países de língua portuguesa. Então, nós fomos para o Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E em cada um desses projetos, e aí eu digo projetos, foram mobilizados recursos humanos do Senai, mobilizados equipamentos, para botar esses centros de formação profissional para funcionar. Eu diria que já nos anos de 2010 para frente, nós recebemos uma nova onda de pedidos em função do crescimento da cooperação Sul-Sul do governo. E nós chegamos hoje com quase 11 centros de formação profissional já implantados no mundo, com recursos da ABC. Essa experiência nos permitiu também começar a atender demandas de outros governos, de outras agências de cooperação, e de empresas brasileiras que estavam, naquela época, se internacionalizando. Isso se transformou quase num negócio novo para o Senai, na medida em que o Senai começava a ir para várias partes do mundo, formando mão de obra e, ao mesmo tempo, apoiando a internacionalização de empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, promovendo uma agenda de desenvolvimento sustentável.